RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, eu vou mostrar para você como que a gente pode multiplicar e dividir um determinado número por 10, por 100 e por 1.000. Então, para começar aqui a pensar sobre isso, vamos supor que a gente tenha inicialmente um número que seja 237. E, aí, a gente deseja saber quanto que é 237 vezes 10. Bem, existem algumas maneiras diferentes de pensar nessa multiplicação, mas o interessante aqui é que a gente pode pegar esse 237 e observar o lugar de cada algarismo em relação à casa das unidades, das dezenas e das centenas. E, aí, movimentar esses algarismos um determinado número de casas. Por exemplo, eu vou colocar aqui o igual e, aí, eu vou colocar aqui alguns lugares que colocaremos esse número. Inicialmente, eu vou colocar aqui a casa dos milhares. Como é milhares, eu vou escrever aqui mil, porque está identificando que a gente está na casa dos milhares. Aqui, eu vou colocar a casa das centenas. Aqui, ao lado, eu vou colocar a casa das dezenas. E, aqui, eu vou colocar a casa das unidades. Eu vou colocar um s aqui no final para identificar que a gente está falando não do algarismo, mas, sim, do conjunto que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui a casa dos milhares, aqui das centenas, aqui a casa das dezenas e, aqui, a casa das unidades. Agora, a gente vai observar algarismo por algarismo e multiplicar por 10 para saber aonde que nós vamos colocar esse algarismo. Por exemplo, se a gente pegar esse 7 aqui e multiplicar por 10, a gente vai ter 70. Então, eu coloco 7 aqui na casa das dezenas para dizer que são 7 dezenas. Agora, esse 3 aqui. Como esse 3 está na casa das dezenas, a gente tem 30. E, aí, se a gente multiplicar isso aqui por 10, a gente vai ter 300. Nesse caso, esse 3 que está na casa das dezenas vai para a casa das centenas. Então, a gente coloca o 3 aqui. Por último, o 2 que a gente tem aqui representa 200, já que ele está na casa das centenas. Se a gente multiplicar esse 2 aqui por 10, ele vai para a casa dos milhares. Então, a gente tem 2 na casa dos milhares em que esse 2 aqui representa 2.000. Observando inicialmente, a gente tem cada um desses algarismos em uma casa aqui. A gente tem esse 7 na casa das unidades, aqui a gente tem esse 3 na casa das dezenas e aqui a gente tem esse 2 na casa das centenas. Quando a gente multiplica esse número aqui por 10, a gente vai alterar esses algarismos uma casa para a esquerda. Se ele está aqui na casa das unidades, ele vai para a casa das dezenas. O 3 estava na casa das dezenas e aí foi para a casa das centenas. O 2 estava na casa das centenas e foi para a casa dos milhares, e pronto. Temos agora todos os algarismos no seu lugar certinho quando a gente fez essa multiplicação aqui por 10. Mas ainda está faltando um valor. Sendo assim, a gente completa esse número aqui colocando um zero na casa das unidades. E pronto, agora já temos o nosso número. 237 vezes 10 é igual a 2370. Uma outra forma de falar isso aqui é que sempre que a gente multiplicar um determinado número por 10, a gente vai andar com os algarismos uma casa para a esquerda, conforme a gente fez aqui. E se agora a gente fizesse um caminho contrário? Ou seja, se ao invés de multiplicar por 10, a gente dividisse por 10. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha aqui 450 e a gente queira dividir esse número por 10. Da mesma forma que antes, existem vários caminhos diferentes para fazer isso. Mas eu quero mostrar para você como que a gente pode fazer isso utilizando essa ideia que a gente fez aqui com as casas. Para esse caso, eu vou colocar apenas a casa das dezenas e a casa das unidades. O 4 está na casa das centenas, o 5 está na casa das dezenas e o zero está na casa das unidades. Quando eu pego esse 4 aqui que está na casa das centenas e divido por 10, eu vou ter o 4 indo para a casa das dezenas. Afinal, 400 dividido por 10 é igual a 40. Então, nesse caso, como esse 4 está na casa das centenas, ele vai agora para a casa das dezenas. E o 5? Bem, o 5 está na casa das dezenas. Quando a gente dividir esse 5 aqui por 10, a gente vai ter ele indo para a casa das unidades. Então, a gente coloca o 5 aqui na casa das unidades. Falta o zero. Bem, para esse caso aqui, como a gente tem o zero na casa das unidades, quando a gente dividir por 10, esse zero vai desaparecer, porque a gente já completou aqui as casas até a casa das unidades. Mas, é claro, seria uma coisa interessante você pensar na possibilidade de a gente não ter um zero aqui. O que acontecer nesse caso? Enfim, eu não quero fugir muito do objetivo desse vídeo, mas isso é uma coisa que vale a pena você ficar atento. Voltando aqui ao objetivo do nosso vídeo. Repare que aqui em cima, quando a gente pegou e multiplicou por 10, a gente andou com esses algarismos uma casa para a esquerda. Aqui, quando a gente dividiu por 10, a gente andou com esses algarismos uma casa para a direita. Então, a regra é basicamente essa. Quando a gente multiplica por 10, a gente anda com os algarismos uma casa para a esquerda. E, quando a gente divide por 10, a gente anda com os algarismos uma casa para a direita. Uma outra coisa interessante aqui também. E se agora, ao invés de multiplicar por 10, a gente multiplicar por 100? Vamos supor que eu tivesse aqui 359 e multiplicasse isso por 100. Com esse caso, a gente pode utilizar basicamente a mesma ideia que a gente fez aqui antes, colocando as casas aqui. Inicialmente, eu vou colocar a casa dos 10 milhares, depois, eu vou colocar a casa dos milhares, depois, eu vou colocar a casa das centenas, depois, eu vou colocar a casa das dezenas, e, por último, eu vou colocar a casa das unidades. Agora, quando a gente multiplica um número por 100, ao invés de a gente andar uma casa para a esquerda, a gente vai andar duas casas. Por exemplo, a gente tem o 9 aqui, inicialmente, na casa das unidades. Esse 9 vai andar duas casas para a esquerda. Então, ele vai sair da casa das unidades e vai para a casa das centenas. O 5, que está aqui na casa das dezenas, vai andar duas casas aqui para a esquerda. E, nesse caso, ele vai para a casa dos milhares. Então, a gente coloca o 5 aqui na casa dos milhares. O 3 está na casa das centenas. Como ele vai andar duas casas para a esquerda, ele vai para a casa dos 10 milhares. A gente precisa preencher esses algarismos que estão faltando aqui. E aí, para esse caso, a gente vai colocar zero, zero. Enfim, 359 vezes 100 é igual a 35.900. Uma outra forma de pensar nisso aqui é que, quando a gente multiplica um número por 100, a gente está multiplicando por 10 duas vezes. Inclusive, a gente pode até anotar essa informação. Isso aqui é a mesma coisa que 359 vezes 10, vezes 10. A gente multiplicou 359 por 10 duas vezes. E, por isso, a gente anda duas casas aqui para a esquerda. Uma casa representando esse 10 e a outra casa representando esse outro 10. E, se ao invés de multiplicar, a gente dividir por 100. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui 75 mil e a gente deseja dividir isso por 100. A gente pode utilizar a mesma ideia. Por isso que eu vou colocar aqui novamente as casas. Eu vou colocar aqui a casa das centenas, aqui a casa das dezenas e aqui a casa das unidades. Como aqui na multiplicação por 100 a gente andou duas casas para a esquerda, Aqui na divisão por 100, a gente vai andar duas casas para a direita. Então, por exemplo, o 7 está aqui na casa dos 10 milhares. Ele vai andar duas casas aqui para a direita e vai vir aqui para a casa das centenas. Então, a gente coloca o 7 aqui. O 5, que está na casa dos milhares, vai andar duas casas para a direita e vai vir aqui para a casa das dezenas. Por último, a gente tem esse zero, que está na casa das centenas. Ele vai andar duas casas para a direita e aí vai vir aqui para a casa das unidades. E pronto, já temos o nosso número aqui. Esses dois zeros aqui acabam sendo cancelados, porque não tem mais nenhum lugar para colocá-los aqui, ok? Que tal agora a gente multiplicar e dividir por 1.000? Vamos supor que a gente tenha 164 e que a gente queira multiplicar isso aqui por 1.000. 164 vezes 1.000 é a mesma coisa que 164 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso significa que quando a gente pegar cada um dos algarismos que a gente tem aqui no 164, a gente vai andar com eles três casas para a esquerda, já que a gente está multiplicando por 10 três vezes. O 1 que a gente tem aqui na casa das centenas vai para a casa dos 100 milhares. O 6 que está aqui na casa das dezenas vai andar três casas para a esquerda e vai para a casa dos 10 milhares. E o 4 que está na casa das unidades vai para a casa dos milhares. Bem, ainda está faltando preencher aqui a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Nesse caso, a gente completa com zero. Então, 1, 2, 3. Casa das centenas, das dezenas e das unidades. E pronto, já temos aqui o nosso número, 164.000. De forma parecida, vamos supor que a gente tenha aqui 198.000. E a gente queria saber quanto que é 198.000 dividido por 1.000. Como no caso da multiplicação, a gente andou com os algarismos para a esquerda, aqui no caso da divisão, a gente vai andar com os algarismos para a direita. E, como é dividido por 1.000, a gente vai andar com cada um desses algarismos três casas para a direita. Então, a gente coloca esse 1 aqui. Por exemplo, esse 1 que está aqui na casa das centenas de milhares vai andar três casas aqui para a direita. Então, ele vai andar aqui uma, duas, três e vai vir aqui para a casa das centenas. Então, a gente coloca esse 1 aqui. O 9, que está aqui na casa das dezenas de milhares, vai andar três casas para a direita também. Então, a gente anda com ele aqui, 1, 2, 3. E aí ele vem aqui para a casa das dezenas. Agora, por último, a gente tem esse 8. Esse 8 está na casa dos milhares. Quando ele andar três casas para a direita, ele vai para qual casa? 1, 2, 3. Ele vem aqui para a casa das unidades. Então, nós temos aqui 198. E esses três zeros? Quando a gente divide por 1.000, a gente pode cancelar eles, porque eles não vão para nenhuma casa aqui. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui nesse vídeo. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí Abertura